Hora do WhatsApp 991 11 14 43 O fator estava no sol com fome, hein, Jarel? Não, com fome até que eu fico aqui. Agora no sol não dá, não. Misericórdia. 991 11 14 43 Eu esqueci o abraço de alguém aqui? Não, é pra você? Parabéns pelo programa, sempre atualizado com a notícia. Nicomédias e equipe nota o quê? E... Nico, hoje vai dar galo. Ah, rapaz, daqui a pouco tem esporte no Balanço Geral. É a próxima daqui a pouco? Já vamos falar de esporte? Vamos falar ontem da rodada, começou a rodada da Libertadores. Agora tem poucos jogos, né, Jarel? Que vai pra cena final, são oito times, né? Aqui do Brasil tem o... Jogou Flamengo e Corinthians jogaram. Hoje é Palmeiras e Atlético. Aí tem o Atlético e o Paranaense. São os únicos brasileiros. Cinco. É, Fortaleza também. Ah, não. É cinco, Fortaleza já foi. É, tá aí, mãe, tá falando que vai dar galo hoje. Manda o placar aí, Marcelo. Daqui a pouco no esporte eu vou perguntar o Jarão o placar. Grande abraço. Aqui é Marcelo do Granduquesa. Valeu, Marcelo. Galo doido. Próxima. Nico, muito boa tarde. Deus abençoe mais uma vez pelo belíssimo trabalho que vocês exercem. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Gosto do nosso querido Fantone, dando show na apresentação da matéria. Fantone é... É de alto nível. O Flávio Anselmo, que é médico esporte, ele falava da prateleira de cima. Fantone é da prateleira de cima. Aí, ó, profissionalismo excepcional. Antônio Rodrigues, bairro São Raimundo. GV inteiro ligado no BGzão. Foi ele quem disse. Hein? Show. A comida? A comida dele é o não sei o quê. Uma salada ali, colocou um pimentão e com a cebola. Que lasanha, rapaz. Que lasanha, sem pedaço de frango. Que lasanha, Lamonê. Feijão preto e arroz. Olha lá. E ó, apareceu na hora do Fantone, ó. Aí, ó. Vou trazer o Fantone pra fazer o Balanjearão do dia. Porque ele já apresentou, Lamonê, no meu lugar aqui, sabia? Muito bom apresentador. Quase que eu rodei, filho. Ele deu show aqui. Vou trazer o Fantone. Não tem medo de rodar, não. Se for a vez do Fantone, é a vez do Fantone. É Deus que manda. Oi, Nico. Sou sua fã. Você anota o quê? Mil! Manda um beijo pra minha avó Edileuza. Vó Edileuza. Você quer um beijo, né? Toma ele aí. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Estou passando pra desejar os parabéns à minha princesa Joyce Aparecida, que hoje completa 12 anos. Ah, ela aí, ó. Filha, quero te dizer que você é o nosso melhor presente. Milagre. Amamos-te infinitamente. A Kenia Meirelles, que mandou e na data de aniversário da Joyce, mandaram uma provocação de leve para o Jairão e Lamonier. Todos com a camisa do tricolor paulista. Todos com a camisa do tricolor paulista. É brincadeira. O telespectador é inteligente, rapaz. Mensagem subliminar que chama isso. Boa tarde, Nico. Sou o Anatólio do Barmãe de Deus. Fala, Anatólio. Tamo junto, garoto. Manda um beijão pra minha digníssima esposa, Vilma Alves. E meu filho, Tiago Felipe. Seu programa é top de linha. Sabia, Lamonier, que quando chama a esposa de digníssima é porque ela que manda em casa? É, aí sim, hein? Tamo junto, Anatólio. Continua respeitando a digníssima aí, senão se roda. Boa tarde, Nico. Eu e minha filha Laura, que nasceu nesse sábado e estamos assistindo o melhor programa do Brasil. Somos seus fãs. É o Marcos. Nasceu sábado e a gente fazia um barulho e Lamonier. Obrigado, Marcos. Obrigado pela audiência. Ei, Laurinha. Que Deus te abençoe. Põe uma música de Minagra do Gol pra ela, tadinha. Beijo. Agora, próxima. Boa. Abaixa um pouquinho o volume pra ela aí. Boa tarde, São Luciano de Tauflotone, bairro Indaiá, mais conhecido como Folgada. Olha lá. É, ô, hein? Não perca um dia o seu programa aqui em casa. É farra boa na hora da dancinha. O povo gosta. Ah, mas jornalista não dança? Sei o que, sei o que. É jornal? Não é jornal. É uma revista jornalística. É entretenimento. É infotenimento. É. É uma revista. Fala de morte, fala de acidente que eu odeio. Fala desse estranho ruim, tudo. Não é estupro, não. Estupro. Fala de crime sexual. Fala de tudo. E tem dancinha. Porque tem entretenimento. Entretenimento. Tem música. Tem dança mesmo. Ah, mas você não sei o que, não sei o que. Para de aborrecimento. Gosta de mim um pouco. Para de maldade. Se você não gostou, fica um pouco mais do que você acostuma. Olha lá. Você vai ficar um dia assim, ó. Eu te desejo isso. Até com o pé para cima, falando. Eu amo ele com a dancinha. Um dia você vai falar isso. Você vai ver o mundo das voltas, hein. Obrigado, Luciana Gomes. Um beijo para o bairro Indaiá. E aí, o programa da família. A família está toda aqui. Eu estou perto, olha lá. Estou em quanta cidade, Jairão? O mapa fala 158. Graças a Deus. Deus é bom demais, né? Achei que eu ia falar só com a minha mãe e com o meu pai. Hoje eu posso falar com você.